Mas tanto tempo, que vontade que eu sinto De olhar em teus olhos, ganhar teus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei até o ponto De me trocar diversas vezes com você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Comenta, agora eu vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Os apaixonados cantam comigo, e aí? E agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando te encontrar, vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do aviso em que você se retirou E agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando te encontrar Eu sofro mais que tudo Sente a entristece Você não me ensinou a te querer e te querendo Vamos lá